Olá pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma receita no meu canal e hoje vamos de costela com mandioca a popular vaca tolada é um prato para o seu dia a dia gostoso saboroso demais é muito fácil de fazer meus amores então bora anotar todos os ingredientes e fazer essa delícia comigo olha que maravilha mas antes deixa aquela curtida comenta compartilha e se inscreva se você está chegando agora aqui no meu canal tá bom então bora anotar todos os ingredientes e vamos para o vídeo vamos começar meus amores aqui acrescentando na panela um fio de óleo tá pode ser azeite também e não precisa ser muito óleo tá bom então agora já vamos acrescentar a nossa costela olha só a minha costela já está limpinha lavadinha tá é sempre que for comprar a costela peça uma costela com menos gordura tá que geralmente as costelas são bastante gordurosas tá bom então já vamos acrescentar aqui os pedaços da costela olha só aqui eu tenho um quilo e meio aqui eu tenho um quilo e meio de costela tá procure também fazer numa panela bem grande tá maior que vocês tiverem aí para poder caber todos os ingredientes aqui então agora vamos selar essa carne tente selar bastante essa carne tá antes de acrescentar os temperos tá bom então vamos selar bem seladinha e já volto tá com ela bem seladinha para vocês verem e voltamos meus amores já com a carne bem seladinha olha só bem fritinha procure selar ela bem assim tá para ela pegar uma corzinha tá bom tá não ficar com aquela carne branca e agora sim vamos acrescentar os nossos temperinhos tá bom lembrando que os temperos que eu usar aqui serão a gosto tá bom então vamos começar acrescentando já o alho olha só que eu tenho dois dentes de alho amassados tá vou acrescentar também um pouquinho de pimenta calabresa lembrando que é a gosto chubichurri eu gosto de exagerar meus amores não tem queijo aqui eu tenho também salsinha desidratada e páprica picante tá vou colocar um pouco menos e aqui tem também tempero baiano lembrando que vocês usam tempero que vocês gostaram tá bom agora vamos mexer muito bem para esses temperos agregar bem na carne enquanto isso a minha água está aqui do lado tá bom já quentinha para gente poder acrescentar aqui na nossa carne a nossa costela olha dá um cheiro aqui maravilhoso viu pronto já agreguei os temperos e agora vou acrescentar uma cebola picada e um tomate picado e sal a gosto tá vamos mexer novamente prontinho e agora meus amores vou acrescentar a água tá lembrando que a minha água já está quente aqui eu vou acrescentar água até cobrir a nossa carne mais ou menos um litro tá um litro e meio aliás prontinho prontinho aqui já é o suficiente olha só para poder cozinhar a nossa carne tá ah esqueci de uma coisa vou acrescentar um pouquinho de colorau lembrando que é a gosto tá vou acrescentar esse colorau aqui o que eu gosto dele mais vermelhinho tá e prontinho agora vamos deixar a nossa carne vou tampar a panela tá e vamos deixar a nossa carne cozinhar por aproximadamente 30 minutos tá bom quando ela estiver bem cozidinha eu volto para a gente dar continuidade a nossa receita e prontinho meus amores já se passou a meia hora os 30 minutos e olha só ainda não desliguei o fogo tá mas a nossa costela mas a nossa costela já está no ponto para a gente poder acrescentar aqui a mandioca porque afinal de contas é vaca atolada que nós estamos fazendo não é mesmo e olha só essa gordura é normal tá por isso tem que acrescentar pouco óleo ou pouco azeite caso vocês prefiram também não precisa estar acrescentando tá bom porque a nossa costela é bem gordurosa tá vendo e olha que a minha costela aqui eu comprei ela sem muita gordura e agora sim vou acrescentar a nossa mandioca olha só aqui a minha mandioca já está cozida tá cozida com água e sal mas lembrando aqui ela não cozinhou muito tá bom então para agilizar aqui no processo da nossa vaca atolada eu preferi cozinhar mas se vocês quiserem acrescentar ela crua aqui não tem problema vocês podem acrescentar crua também tá bom aí no caso se vocês quiserem colocar ela crua vocês vão deixar ela um pouquinho mais para poder cozinhar mais ou menos uns 5 a 8 minutos tá bom então vou acrescentar a minha mandioca já aqui no caso como ela já está cozida eu vou deixar aqui somente 5 minutinhos tá para ela poder pegar todo tempero aqui da nossa carne da nossa costela tá que ela já está cozida olha só somente para engrossar mais o caldo da nossa costela e aqui também não precisa estar acrescentando mais água tá bom então aqui já é o suficiente esse caldo que ficou aqui ó olha isso então misturar ela um pouquinho aqui prontinho aqui nessa fase aqui vocês podem estar acrescentando um pouquinho de sal se caso ficar sem sal tá vocês podem estar verificando se ainda se falta sal aqui no caso da minha eu vou acrescentar um pouquinho mais de sal porque faltou um pouquinho de sal tá pra não ficar sem sal a nossa vaca tolada prontinho agora vou fechar a panela novamente e vou deixar ela cozinhar mais um pouquinho somente 5 minutinhos tá quando ela começar a chear a panela chear aqui eu vou contar 3 minutos tá que é o tempo de 5 minutos total até ela pegar pressão então quando ela começar a chear vou contar 3 minutos e já vou desligar a panela e olha só meus amores a nossa vaca tolada já está prontíssima para servir meus amores mas antes estou acrescentando aqui cheiro verde e olha que maravilha de prato meus amores para o seu dia a dia delícia não é mesmo quero ver quem aí vai fazer hein e vem aqui me contar se gostou então espero que vocês tenham gostado da dica de hoje do vídeo de hoje da receita vou ficando por aqui com essa maravilha vou almoçar um beijo e até o próximo vídeo tchau que delícia olha a mandioca está derretendo a carne também se desmanchando olha isso estou com água na boca que maravilha deixa eu comer logo porque eu não estou aguentando mais humm tchau tchau tchau